O vereador José Eduardo Monteiro Júnior, o Junegão, é o corregedor da Câmara e coordenou o inquérito administrativo que apurou a suposta falta de decoro parlamentar do vereador Tigrão, bem como a sua conduta pública ao longo do mandato. A opção pela cassação, indicação pela cassação, foi com base nos depoimentos, nas reportagens colhidas dos veículos de comunicações aqui de Limeira e também diante das atitudes que ele veio colhendo ao longo desses dois anos como parlamentar. Segundo o corregedor da Câmara, o depoimento de Tigrão foi confuso e bastante contraditório, o que colaborou para a sua decisão de pedir a cassação do vereador. No depoimento também foi apurada a conduta pública de Tigrão, que teria dito em uma entrevista que sente nojo da Câmara Municipal. Diante desses dois anos de mandato, o vereador, como eu falei, colecionou inúmeras situações que não condizem com a atitude do parlamentar. Um dos exemplos seria o fato de dizer que o nojo da Câmara Municipal, as atitudes que ele teve diante de uma emissora de TV também, rolando no chão, fazendo coisas que não são condizentes com a atitude de um parlamentar. A polêmica começou com uma postagem no Instagram do vereador em agosto, quando o então candidato à presidência, Eduardo Campos, faleceu após um acidente aéreo. Horas depois da queda do avião, Tigrão postou uma imagem da presidente Dilma Rousseff com a frase Mandei derrubar mesmo e se reclamar derrubo do Aécio. A postagem foi excluída horas depois pelo vereador, mas o inquérito foi aberto. No dia do depoimento, em entrevista ao Jornal da Cidade, Tigrão negou ser o autor da postagem. Não sou o autor, por isso que eu procurei a Polícia Civil, para que seja investigado com todos os detalhes, com toda a segurança. O relatório foi encaminhado para a mesa diretora da Câmara, que pode pedir a abertura de uma comissão processante para investigar novamente o vereador, ou pode definir se a cassação já será votada em plenário na próxima semana. A corrigidoria protocolou já, fazendo indicação pela cassação. Agora a mesa diretora foi encaminhada à mesa diretora, a mesa diretora tem onde eu sei, e eles chamaram uma reunião extraordinária para segunda-feira, para decidir quais serão os próximos procedimentos.